Esbarramos no Louvre sem querer. É que é um pequeno lugar. Fomos um trem e viemos para uma estação para o Catedral de Notre Dame. Essa é a estação que a gente pegou. Pegou? Não, aqui onde nós estamos. Sim, então a gente chegou nessa estação, vai vir para cá, vai para o Catedral de tempo caminhando. Então se você quiser, vamos ver a Louvre. Louvre, quanto tempo vai? Da estação que a gente está, dez minutos. Olha o Rio Senna como está cheio. Está cheio muito aqui. E lá temos uma linda para pôr no iPhone, né? Isso. Porque tem que ter. De acordo com o pai, em 1970, era a ponte que a gente tinha os cadeados. Daí foi muito pesada e tiveram que tirar. E os turistas, não muito as vezes, já começaram a botar alguns outros cadeados. Vamos pegar a ponte de novo! Uou! Eu só estou dizendo que dos barcos para lá, tem um espaço para caminhar. Está submerso porque o rio está muito cheio. Então aqui tiraram, proibiram os cadeados, por mais que tivéssemos na outra ponte, reconturiram ela. E aqui agora os cadeados foram transferidos para cá, porque tem uma estrutura mais sólida. Então dá realmente para botar os cadeados. Tchau! 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 que a gente não sabe o que é. O pai achou que era uma ópera, mas não sei. Um teatro? Acho que não é. Mas é muito bonito. Então a gente acabou de descobrir onde a gente está e não, não era uma ópera, não, não era um teatro, não era nada disso. Mas olhem só, onde nós estamos não era. Não, está aberto. Esbarramos no núcleo sem querer. Tem que queimar o lugar. Tchau, tchau.